Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Bruno Chaves Animais. Vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais, e essa vai ser minha coleção de genossauros ornitíscos da Salvat. Mas antes de mostrar a minha coleção, eu gostaria de pedir, por favor, quem puder me ajudar, se inscreva e se torne membro do meu canal. Então vamos começar a minha coleção? Aí, como vocês podem ver, está a minha coleção de genossauros ornitíscos da Salvat. Essas miniaturas foram lançadas aqui no Brasil em 2001 pela Salvat, na coleção Descobrindo o Mundo dos Dinossauros, uma coleção que consistia numa revista, mas uma miniatura. Eram, no total, 40 revistas e 42 miniaturas. Essas miniaturas aqui que eu vou mostrar nesse vídeo representam os genossauros ornitíscos, que é o grupo de genossauros que tinha o quadril de aves. A maioria dos genossauros ornitíscos eram herbívoros. Inclusive, todos aqui que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são herbívoros. Então vamos começar a ver minha coleção? Primeiro aqui que eu vou mostrar vai ser o estegossauro, do grupo dos estegossauri. Veio no período Jurássico Superior. Seus fósseis foram encontrados na América do Norte e em Portugal. Mais de uma espécie de estegossauro foi descrita. E a principal é Estegossauro Stenops. Que é o detalhe das placas. Na coleção, o estegossauro foi o número 5. O estegossauro foi o número 5. Agora eu vou mostrar aqui o grupo dos anquilossauri. São duas espécies de anquilossauri. O primeiro aqui que eu mostro é o Polacanthus. Cujo nome científico era Polacanthus fox. É da família Nodossauride. Veio no período Cretáceo Inferior. E seus fósseis foram encontrados na Europa. Foi inclusive o primeiro Polacanthus que eu tive na minha coleção. E por fim, do grupo dos anquilossauri. Eu mostro o Saishânia. Que viveu no período Cretáceo Superior. São as fósseis são da Ásia. É da família Anquilossauride. E seu nome científico era Saishânia culsanensis. Esse aqui na coleção era o número 12. Foi o primeiro Saishânia também que eu tive na minha coleção. Tá com a pintura um pouco desgastada, né? Porque eu era criança na época que eu ganhei ele, né? Agora eu vou mostrar aqui os Ornitópodes, que são os cinco. Primeiro que eu vou mostrar aqui é o Iguanodonte. Cujo nome científico era Iguanodon Bernisartensis. Veio no período Cretáceo Inferior. E seus fósseis são da Europa. Que são os detalhes dele. As mãos. O corpo, né? Agora eu vou mostrar aqui o Oranossauro. Cujo nome científico era Oranossauros nigeriensis. Seus fósseis foram encontrados na África, viveu no período Cretáceo Inferior. Continuando com os Ornitópodes, vou mostrar agora esses três aqui, que são da família dos Adrossaurídeos, a famosa família dos dinossauros Bicos de Pato. Essas três espécies aqui são do período Cretáceo Superior da América do Norte. O primeiro que eu mostro aqui é o Maia saura. O nome Maia saura significa lagarto boa mãe. Isso porque vários achados do Maia saura indicam que eles lidificavam em colônias e ainda cuidavam dos filhotes. Os detalhes dele. O outro da família Adrossaurídeo que eu vou mostrar aqui é o Coritossauro. Cujo nome científico da principal espécie era Coritossauros casuários. Isso aqui inclusive foi o primeiro Coritossauro que eu tive na minha coleção. Na coleção ele foi o número oito. O que é o Coritossauro? E por fim dos Adrossaurídeos, o Parasaurolophus, cujo nome científico era Parasaurolophus alquérito, a principal espécie. Tem mais de uma espécie que foi descrita, mas a principal era Parasaurolophus alquérito. E a coleção Parasaurolophus foi o número quatro. Pode observar que aqui dos Adrossaurídeos, da família Adrossaurídeos, não só dos Ornitópodes em geral, como causa do gonodonte aqui também. Alguns aqui estão representados bípedes, outros quadrúpedes. O que acontece? Nos Ornitópodes, a maioria das espécies era quadrúpedes, mas muitas, eu não tenho certeza se todas, né? Muitas podiam se apoiar nas patas traseiras, mas a posição cientificamente correta era essa. Como está nesse Mande Choraçauro aqui da PNCO. Que vê que a cauda não está encostando no chão, a posição das mãos, e tal, os Ornitópodes que eram quadrúpedes, que podiam se apoiar nas patas traseiras, a pose deles era assim. Agora eu vou mostrar aqui o Paxefalossauro, que era do grupo dos Paxefalossauri. Seu nome científico era Paxefalossauros o aeominguenses. Viveu no período Cretáceo Superior, seus fósseis são da América do Norte. Está meio cientificamente errado aqui, a cauda está encostada no chão. Os genossauros vípedes, como falei anteriormente, a cauda não encostava no chão. Agora para o grupo do Ceratopsia, começam mostrando o Pizitacossauro. O Ceratopsia e os Paxefalossauri formavam juntos um grupo maior chamado Marginocefalia. O Pizitacossauro era do período Cretáceo Inferior, seus fósseis foram encontrados na Ásia. Várias espécies de Pizitacossauro foram descritas, mas a principal era Pizitacossauros mongolienses. A coleção da Salvatia lançou dois. E esse daqui... Também está cientificamente errado com a cauda encostada no chão. Esse aqui é um modelo que não tem a lista nas costas. Porque tem esse outro aqui, que é a escultura mesmo. Só que ela se difere por ter uma lista branca aqui nas costas. Fora isso, a escultura é a mesma. Vou até mostrar aqui. Olha só. Continuando com o grupo do Ceratopsia, temos essas três espécies aqui, que são da família Ceratopsidae. Todas da América do Norte e todas do período Cretáceo Superior. Aqui mostra o triceratops. Aqui mostra o triceratops. Que foi o número dois aqui da coleção. Cujo nome científico das principais espécies é Triceratopsorridos e Triceratopsprócitos. Eu tapo a pintura um pouco danificada, né? Pois eu ganhei ele na minha infância, né? O Torossauro, cujo nome científico era Torossauros latus. Esse aqui também foi o primeiro Torossauro que eu tive na minha coleção. Tá bom. E por fim, o último aqui da coleção que eu vou mostrar é o Estiracossauro. Cujo nome científico era Estiracossauros albertenses. E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, isso é só Esse aqui é o terceiro vídeo Da série da coleção da Salvat O primeiro foi dos Terópodes O segundo foi do Soropodomorfa Esse é o terceiro dos Ornitiscos E o quarto, que eu vou lançar na semana que vem Vai ser dos que não são dinossauros No futuro eu posso fazer vários vídeos Sobre essas diferentes espécies Posso fazer vários vídeos Sobre os diferentes grupos de Ornitiscos Bom gente, isso é só Espero ter gostado do vídeo, pessoal